Música Ei gente, bom dia! Estamos aqui pela nossa TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, nesta sexta-feira, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço, o desejo de muita paz e de muita alegria. Lembrar que nós agora já está valendo uma coisa muito importante. Bom dia, Patrícia! Muito bom dia, Si! Bom dia para os nossos telespectadores! O crédito agora que as pessoas vão ter, os bons pagadores agora terão um crédito mais facilitado, né? Cadastro positivo! É o cadastro positivo que já está em vigor e que esse cadastro positivo veio para ajudar as pessoas que pagam as suas contas em dia. É, aquele bom pagador, não é mesmo, Asirantão? Olha, já está em vigor, gente, o cadastro positivo, que antes a gente tinha só o negativo. Só o negativo. Quem tinha o nome negativado, é péssimo pagador, estava ali com restrição. E aí, o outro, vamos dizer assim, o cara pagava pelos pecadores, né? Exatamente! O outro não paga bem a sua dívida, não anda em dia com as suas coisas, mas o outro que paga sofria com isso, né? E aí as pessoas perguntam assim, mas para que serve esse cadastro positivo? Serve para você ter aí um crédito mais facilitado na praça. E outra coisa, pagar menos juros também, né? Muito menos juros, né? O cara é um bom pagador, sinal que ele vai pagar a dívida, né? É verdade! Sem muito problema, né? Patrícia, mas tem um negócio agora que eu sei que as mulheres estão doidas para saber. O que, Asir? Creme anti-celulite. Essa coisa funciona, Patrícia? Ai, meu Deus do céu! Celulite é o pesadelo da mulherada, não é mesmo? É verdade! Aqueles furinhos indesejáveis, né? Gozado, parece que celulite é só coisa de mulher. Pois então, né, né? Eu nunca vi ovo com celulite. Dizem que tem, né, Asir? O lado de casa não tem, não, sabe? Porque eu só vejo o meu, né, gente? Você vai a praia, uma piscina, você vê se o cara tem celulite ou não. Normalmente é coisa muito mais da mulher do que do homem. Não, eu não olho, não olho, não, não. Normalmente é muito mais da mulher do que do homem. Agora, a mulherada, gente, sente muito quando tem celulite, né? São aqueles furinhos indesejáveis. E pra saber sobre esse assunto, porque a nossa telespectadora, a Deise, que é do bairro Luxemburgo, pediu pra gente pesquisar e eu fui saber de quem entende. Procurei o dermatologista, o doutor Dário Zabig. Sei. O sobrenome dele é difícil, né? É verdade. Da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E ele falou o seguinte, olha, Patrícia, só passar aquele creme lá que custa o olho da cara, isso não resolve, não. Tem que ter uma combinação de fatores, de acordo com o médico, né? O doutor Dário falou o seguinte, a pessoa precisa se exercitar, combinar o exercício físico com o creminho lá, o anticelulite, que é bom, né? Muitas caminhadas e também a estética. Tem um aparelho que se chama Ultrassom. E ele é o, como se diz, o queridinho aí das mulheres. Então é recomendável que antes de passar o creme, que as mulheres também vá a um médico dermatologista. Você imagina, é muito bom. Não é bom passar nada sem aí, né, como se diz. Uma orientação médica, gente. Em tempos de internet, as pessoas assim entram no Google, digitam lá e saem comprando aí sem uma orientação. E isso não é legal. Olha aqui, eu estive outro dia lá na casa do associado da Metropax. E confesso a vocês que eu fiquei muito feliz, muito alegre. Primeiro que encontrei muita gente, abracei muitas pessoas, tomei café com outras pessoas. Outras lá estavam fazendo um curso lá de culinária, outras estavam fazendo um curso de bordado. Porque a casa do associado da Metropax é justamente para isso, para reunir os associados da Metropax, que são muitos. Agora, de que que vive a Metropax? De prestar serviço no momento mais triste da vida da gente, quando a gente perde um ente querido. E olha, tem muita gente que perde um ente querido e fica com dois problemas. A perda do ente querido e o curso para sepultar alguém. Por isso, faça um plano funerário. 0800-726-0140. Ligue agora. Eu indico a Metropax porque eu conheço. 0800-726-0140. Daqui a pouco eu vou conversar, nós vamos conversar com o Frederico Abu Rashid, que é o presidente da Fundação Libanesa de Belo Horizonte. Os libaneses que vieram para cá há muitos anos se reuniram, fizeram a fundação. Tem o Clube Libanesa, que é uma maravilha ali na Pampulha. E tem essa Fundação Libanesa, que está oferecendo uma série de serviços na área social. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso com o nosso querido Frederico Abu Rashid. É isso aí. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Legenda por Sônia Ruberti